a gravação iniciada lista de presença liberada só colocar o seu presente aqui né que aí eu já tô gravando também a lista de presença aqui duas coisas para facilitar e eu não dar furo mais para vocês e vamos lá então bom turma hoje nossa aula vai ser sobre as instituições que intervêm no comércio internacional do Brasil é fazer uma exportação é bem bem mais trabalhosa que fazer uma importação porque importação é no fundo no fundo no fundo o que dá muito trabalho é o desembaraço aduaneiro então nós vamos ver que receita federal é um dos partícipes para fazer exportação você tem o trabalho do de conseguir todas as as autorizações para fazer exportação e saber como o dinheiro vai chegar até você né então a gente entende que deve ter outros órgãos que autorizam essa exportação e deve ter uma instituição financeira que intervém né então são várias coisas que a gente precisa entender e são vários agentes que estão envolvidos no processo de importação e exportação no Brasil vamos lá vamos lá primeira instituição é o Conselho Monetário Nacional que que faz o Conselho Monetário Nacional o Conselho Monetário Nacional é ele quem dentro do hoje Ministério da da economia até esqueci de atualizar aqui colocar o Ministério da economia no meu material tá fazendo também é qualquer a função dele é analisar como que o Brasil está de moeda e fazer a política monetária brasileira tá aí o Banco Central faz faz logo lógico que faz mas em relação ao comércio internacional quem tem a função o papel de organizar de entender a política cambial de entender a política de trocas do Brasil é o Conselho Monetário Nacional tá ele é composto pelos ministros da da economia pelo presidente do Banco Central do Banco Central e se não me engano é a composição nova do CMN é o ministro da indústria comércio tá são eles os responsáveis por enxergar o Brasil enxergar o comércio no Brasil e traçarem políticas monetárias porque toda vez que eu exporto eu exporto é bens e recebo dinheiro bom então como eu exporto bens recebo dinheiro eu desequilibro a relação monetária no país Luciano deve ter falado isso para vocês né sobre a questão da política monetária e o papel da moeda quando eu exporto eu mando bens e recebo moeda e isso desequilibra internamente quando eu importo é o contrário eu recebo bens e eu mando divisas eu mando moeda que também desequilibra no primeiro caso no caso da exportação barateando o preço custo da moeda no Brasil porque nós vamos ter várias é várias ofertas de moeda muita oferta de moeda para para demanda que às vezes nem é tão alta e quando eu tenho muitas importações ao invés de exportações eu tenho uma pressão sobre a moeda com uma valorização porque eu tenho muita demanda de moeda tem muita gente querendo comprar para mandar para o exterior em compensação oferta não é tão alto então a ideia do conselho monetário nacional é sempre trabalhar com o equilíbrio entre envios e recebimentos de moeda para que o Brasil não sofra nem com muito envio nem com muito recebimento de moeda qual que é a competência dele aí estabelecer as direitas gerais a política monetária cambial e creditícia também de crédito regular as condições de constituição funcionamento fiscalização de institutos das instituições financeiras verdade é ele que é o responsável por atestar se uma instituição financeira pode fazer o trabalho dela ou não é esse com é esse conselho quem regula as constituir as as condições para se constituir e ele disse que nos instrumentos da política monetária e cambial eu acabei de falar para vocês é ele quem tá preocupado ou com excesso de entrada ou com excesso de saída de moeda para que para controlar para contrabalancear para ajustar os dois termos para que nem muita saída nem muita entrada causando um desequilíbrio na quantidade de moeda no país e qual que é o principal do comércio internacional que eles fazem regulam o valor externo da moeda equilíbrio da balança de pagamento fixas diretrizes e normas da política cambial e são eles quem passa quem passaram para o banco central monopólio das operações de câmbio quando correr grave desequilíbrio que que acontece o brasil tá com muito envio de dinheiro e pouco recebimento é o banco central quem intervém não é o conselho conselho tá lá só para analisar é o banco central quem intervém jogando moeda no mercado para tentar conter a mesma coisa quando tem muita moeda entrando em relação a que tá saindo o conselho monetário internacional aciona o banco central que compra moeda que segura que retém moeda para não causar desequilíbrio é o cnn que faz que baixa as normas que regulam as operações de câmbio e aí ele quem é responsável por regular exercício da atividade de corretores de câmbio então tudo que tiver a ver com nenhum câmbio com negociação de moeda para o exterior com valor de moeda com balanço de pagamento tem a ver com o cnn conselho monetário nacional e o segundo é a camex e camex é um conselho do governo é uma primeira câmara dentro do governo chamada de câmara do comércio exterior que hoje tá é é a cargo do ministério da da indústria comércio né que fazem parte ministro do desenvolvimento dos comércios casa civil fazenda planejamento não tem mais relações exteriores agricultura banco central qual que é a função do camex essa aqui é os integrantes do conselho é um conselho de governo olha é um conselho de governo qualquer objetivo primeiro formular as políticas e coordenar as atividades relacionadas ao comércio exterior de bens e serviços olha só enquanto cnn tá preocupado com balanço de pagamento com câmbio com envio e recebimento de moeda a camé que está preocupada com a outra parte bens e serviços então o cnn não mexe com bens e serviços ele só mexe com dinheiro e a caméx mexe com bens e serviços então um dos objetivos da caméx é formular e depois de formulada trabalhar coordenar as os planos serviços e as atividades que serão relativas ao comércio de bens e serviços o que exportar para quem exportar como exportar qualidade de exportação o que importar para quem importar quem pode importar e hoje se a gente tem é shopping AliExpress no Brasil não pensem vocês que não há o AliExpress resolveu vou lançar um aplicativo no Brasil Shopping eu vou lançar aplicativo no Brasil celulares do Brasil e vou começar a vender Brasil precisa ir na caméx conversar com a caméx para pedir autorização para caméx para poder trabalhar para a caméx poder regular por quê por que por mais que a gente imagine que não AliExpress e Shopping quando importam produto diretamente da China por um preço muito mais baixo do que os encontrados no Brasil eles desregulam o mercado no Brasil e eles causam desequilíbrio as pessoas passam a comprar do shopping do 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 AliExpress e deixam de comprar nas lojas tradicionais deixam de comprar nas lojas normais com isso a indústria brasileira começa a perder e a indústria do exterior começa a ganhar nós começamos a exportar empregos né os empregos vão ficar lá na China é eu até então não sabia foi se não me engano foi sábado e domingo sábado e domingo correndo com um companheiro meu e a gente conversando e ele comentou comigo sobre a questão da Black & Decker aqui em Beraba a Black & Decker está sofrendo muito principalmente aqui em Beraba despencou a a produção deles e por quê por causa da concorrência Shopping do AliExpress e a Black & Decker produz ele é tudo doméstico todos furadeiros essas coisas e o pessoal tá comprando fora a professora é segura em seguro não sei esse tipo de produto nunca comprei mas o pessoal tá comprando e o fato do pessoal tá comprando significa que estão deixando de comprar na indústria indústria brasileira e o camé que está aqui para isso para propor políticas para segurar isso para que o Brasil não se dizem desindustrializa e a camé que também serve de instrumento de diálogo e articulação com o setor produtivo é a camé que quem vai sentar e vai dialogar com o setor produtivo por exemplo nós estamos numa época agora onde o mundo tá muito demandante de açúcar quando o mundo o mundo tá muito demandante de açúcar o preço do açúcar sobe e açúcar é mais cara que álcool e infelizmente a cana que vai para o açúcar não vai para o álcool ou você faz açúcar ou você faz alto e nesse caso as indústrias são totalmente tomadas de vontade as as usinas a produzir açúcar e não produzir álcool só que o fato de não produzir álcool a gente já tá vendo tem lugar no país que o álcool tá quase o preço da gasolina estado de São Paulo que esse álcool sempre foi baratíssimo tá 84% do preço da gasolina quando São Paulo chegou a 50% já do preço da gasolina com isso a camé que senta com as usinas mostra eu sei se tá ganhando dinheiro tudo mas nós não podemos desabastecer o mercado interno e eu entendo sua vontade de exportar mas nós não podemos desabastecer o mercado interno então vamos equacionar pode exportar pode pode aproveitar pode mas não olhar o Brasil também vamos olhar o brasileiro porque tá complicado tá difícil tá então esse é outro outro papel da camex que tem vários definir as diretrizes da política de comércio exterior manifestar-se previamente sobre as normas e legislação sobre o comércio exterior quem faz as normas e a legislação normas o governo legislação normas é a sesex a Secretaria de Comércio Exterior que nós vamos ver já já e legislação Câmara dos Deputados Senado Federal só que antes dessas leis serem votadas é a camex quem dá a última palavra por quê porque a camex quem olha e vê se aquela legislação atende aos anseios das empresas e dos brasileiros é a camex quem ajuda na aprovação dessas medidas é função da camex estabelecer diretrizes para alteração das alíquotas imposto de importação e exportação as investigações relativas à prática de desleais de comércio isso aqui nós vamos ver na última aula né as práticas desleais de comércio e olha nós temos muitas práticas desleais de comércio várias práticas o Brasil hoje se não me engano deve estar em 37 processos de práticas desleais de comércio praticamente dumping salvaguardas medidas compensatórias né então é a camex quem trabalha nessa investigação é a camex quem abre investigação é por exemplo eu não vou dar detalhe do que é seja um dumping gente vai ver nas próximas aulas né ou na última aula mas o dumping é quem analisa se certo país se certa empresa tá fazendo dumping contra o Brasil Brasil é a camex já já depois a gente vai ficar sabendo que que é dumping mas é a camex quem analisa se tá ocorrendo o dumping ou não contra o Brasil e quem avalia o impacto das medidas cambiais e monetárias de fiscais é a camex fixar diretrizes para promoção de bens e serviços brasileiros no exterior é a camex professor que diretrizes são essas quem vai quando vai qual feira que vai que ano que vai em qual feira bom né então é a camex quem coloca é ela que indica os parâmetros para negociação bilateral e comércio exterior e é ela quem atua como um canal de comunicação entre governo e setor produtivo quem que vai para o exterior fazer negociação a negociação é feita geralmente pelos integrantes do Ministério do Comércio né mas especificamente Secretaria do Comércio Exterior mais especificamente bem provável um analista de comércio exterior juntamente com um diplomata do Ministério das relações exteriores do Itamaraty esses dois eles vão ou esse grupo com os dois representantes vão ao outro país e conversam com o mesmo equivalente do país para começar uma negociação para abrir termos de troca eu não sei se eu falei para vocês nas aulas passadas mas é assim por exemplo para dar um exemplo bem visível e fácil de entender que acontece com companhia aérea é a a tanque é viajar para a França e a latã deseja ir para a França a é só comprar um avião botar o avião para a França é claro que não o Brasil precisa ir lá na França e negociar com os companheiros franceses pedir autorização para que a latã uma empresa brasileira opere no trecho França Brasil e quem que coloca os parâmetros o que deve ser negociado como deve ser negociado que proposta considerada vantajosa para o Brasil é como que vai ser o câmbio como que vai ser a troca de dinheiro por tempo para essas passagens vai ter algum tributo quem vai pagar esse tributo é tudo a camex é ela quem faz esses parâmetros para negociação tá então quando os caras vão embora eles já vão de baixo do braço com todos os parâmetros que a camex passou por quê porque muitas vezes eles enquanto negociadores não tem ideia da dimensão do comércio no Brasil não tem ideia do tamanho que isso tem então a camex já faz já das diretrizes já formula as propostas e eles já vão com propostas semiprontas porque vai ocorrer uma negociação e pode chegar a um bom termo mas eles já vão com os parâmetros do que seria esse bom bom termo é um outro órgão como eu falei para vocês é a sesex e quais são as atribuições a sesex dentro das suas atribuições está de autorizar operações de importação e exportação e emitir documentos exigidos por acordos multilaterais assinados pelo Brasil então olha só e pro Aliexpress funcionar no Brasil a sesex precisa autorizar se ele não tiver autorização para exportar para o Brasil e não pode nós réis mortais afegão médio né nós é o único papel nosso é entrar e comprar como eu falei para vocês porque porque eu o Aliexpress já foi lá e já acertou toda a documentação para a sesex o nosso único papel é se chegar no Brasil a Receita Federal achar que deve tributar e meter um tributinho aí a gente tem que pagar esse curso nós temos mas a gente não precisa fazer nada de desembaraço a empresa já vai fazer todos os trâmites de desembaraço porque porque ela tem interesse em fazer isso mas antes tem que pedir autorização na sesex quem vai exportar também precisa autorização porque como eu falei para vocês o ano passado o Brasil desonerou por completo as exportações então o produto brasileiro que é exportado não paga tributo nenhum nossa professor que sacanagem não paga sacanagem não não paga para que para chegar no preço competitivo lá fora em compensação tudo que entra no Brasil paga tributo os mesmos que os brasileiros porque para desestimular importação por isso que eu falei é se eu compro um negócio no Aliexpress ou no Shopping na hora que chega se a Receita Federal primeiro a Receita Federal falou eu vou olhar a sua mercadoria porque você não consegue olhar tudo pegou a sua mercadoria pega a nota fiscal tá mais que 50 dólares tributo aí você tem que pagar tá então a entrada é tributada a saída não só que para eu sair eu preciso lá na sesex falar sesex eu quero exportar porque aí a sesex vai comunicar a Receita Federal ó a empresa fulana de tal quer exportar então corta os tributos deles e fiscaliza para ver se eles estão exportando mesmo tá aí sim que funciona o comércio é assim funciona a sesex outras competências formular propostas de políticas e programas de comércio exterior que serão aprovadas pela camex propor medidas no âmbito das políticas fiscal e cambial financiamento pela ação de crédito exportação seguro transporte frete promoção comercial isso já pensando em conselho monetário em camex em câmara dos deputados em receita federal então quando eu falo de comércio internacional é a sesex quem propõe essas medidas propor diretrizes que articula o emprego do instrumento aduaneiro é instrumento aduaneiro é todo aquele trabalho tudo aquilo que funciona dentro da aduana dentro do espaço da aduana então ela quem propõe as diretrizes para articular esse espaço ela quem propõe as diretrizes para regular esse espaço participação das negociações relacionadas com comércio exterior então é a sesex quem participa das negociações também quem lembra que eu falei é um analista de comércio exterior é um ace é da sesex quem participa dessas negociações é ela que implementa os mecanismos de defesa comercial o Brasil tem vários mecanismos de defesa comercial por exemplo é nós temos um imposto de importação se o Brasil tiver vendo que nossa os brasileiros estão importando demais para da China o que que eles estão importando demais da China estão importando é smartwatch relógios inteligentes aé os brasileiros estão vendendo mim tá vendendo nada mete um posto de importação por quê porque aí você desestimula sobe o posto de importação aumenta a data que ela tá exportando muita muita muito açúcar e aí é tá exportando açúcar demais tá prejudicando o mercado brasileiro de álcool de açúcar então vamos tomar uma medida para que esse açúcar para desestimular a exportação do açúcar é tudo a sesex quem faz que implementa apoiar o exportador a sesex então por exemplo eu tenho uma empresa e tô vendendo pro exterior e o país do exterior vai lá e coloca uma medida contra mim falando que eu estou fazendo uma prática desleal de comércio e quem que vai falar se eu tô fazendo não o MC quem que vai me apoiar me ajudar na minha defesa ajuda a sesex é ela quem ajuda as empresas brasileiras na defesa contra esse tipo de de trabalho o Banco Central do Brasil vai ser uma autarquia federal vinculada hoje ao Ministério da Economia criada para ser o agente na sociedade brasileira de promoção da estabilidade do poder de compra da empresa brasileira essa é a função essa é a missão do Banco Central por isso que quem regula os juros da economia os juros da economia são é Banco Central é um conselho é o conselho de política monetária que fica dentro do Banco Central e qual que é o papel desse conselho qual que é a a função que esse conselho tem a função é a seguinte é para fazer o E aí é E aí E aí E aí Gente, ele falou No grupo da sala que deu queda De energia pra gente aguentar Aqui E aí 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 Voltei, finalmente Continuou gravando, que bom Continuou gravando, vamos embora Vamos lá, vamos lá Agora, como eu caí Deixa eu ver Como eu caí Infelizmente a chamada zerou Então Podem mandar bala aí Podem botar presença De novo, porque como eu caí A chamada, como eu Caí, a lista de chamada não salvou Zicou tudo Continuando então Eu estava falando do Banco Central O Luciano deve ter comentado Com vocês A questão do Banco Central Atuando Através principalmente do COPOM Do Conselho de Política Monetária Regulando a economia, regulando os juros no Brasil Com interesse em Ou botar mais dinheiro no mercado Ou tirar dinheiro do mercado Principalmente com o intuito De controlar a inflação Afinal é ela quem é o grande Problema da economia brasileira E sempre foi o Problemácio da economia brasileira Bom, vamos lá Os objetivos do Banco Central Dentro do comércio internacional Tá? Vamos lá Zer lá pela adequada liquidez da economia Então Se ele vê que está saindo muita moeda Mais do que está entrando Ele vê que está com risco no Brasil Ele, opa, vamos dar um jeito Para melhorar essa entrada e saída Manter as reservas internacionais Em nível adequado O Brasil tem reservas Em moeda do exterior? Tem E quanto maior essa reserva Mais seguro está a nossa economia Então é o Banco Central Quem é o responsável Por manter essas reservas Estimular a formação de poupança Tanto pelas pessoas Como pelas empresas Zelar pela estabilidade Promover o aperfeiçoamento Do sistema financeiro nacional E aqui, ó Essas são funções do Banco Central Na política monetária Controlar a expansão da moeda Do crédito E exercer controle sobre a taxa de juros É o cupom Em operação de mercado aberto Maior versatilidade em acomodar Variações diárias de liquidez O que o Banco Central faz? Vamos imaginar Que hoje Por causa dessa variante Ômicron Que Vai embora se Deus quiser Senão vocês vão acabar sendo A primeira turma Nossa formada totalmente A distância Deus me me guarde Vamos imaginar que hoje Chegou que a Ômicron Está no Brasil E que nenhuma vacina Pega ela Então todo mundo Está correndo risco de novo Nós vamos ter que fazer Tudo que nós fizemos Vamos ter que fazer tudo de novo Com isso O dólar Dispara O Banco Central Entendendo que essa disparada do dólar Pode prejudicar a nossa economia Faz o que eles chamam de Operação de mercado aberto Joga dinheiro No mercado Para quê? Para segurar a cotação do dólar Por quê? Porque todo mundo está comprando O mercado está demandante Como o mercado está demandante O preço da moeda sobe O Banco Central joga a moeda no mercado Por que o mercado ficar equilibrado Entre demanda e oferta E o preço fica mais equilibrado da moeda Por isso que o Banco Central É ele que é o guardião É ele que é o responsável Por cuidar das nossas reservas internacionais Porque é ele quem vai segurar o país Quando acontece isso Agora não Pode ser uma coisa totalmente inusitada Totalmente diferente O Brasil passa a ser o queridinho da América E nós recebemos dólar a rodo Porque o Brasil está com a economia normal Está com a economia inteiraça Voltamos Aqui não tem coronavírus E os dólares começam a vir Começa a vir, começa a vir, começa a vir E o Banco Central começa a ficar preocupado Por quê? Porque a cotação está batendo Bastando rápido demais E por mais que a gente imagina Que o dólar barato é legal O dólar barato não é legal também O dólar é legal no preço médio Hoje, entre 2,50 e 3 Estava de bom tamanho Porque se o dólar tiver 1 real Muitos de nós não vamos comprar produtos nacionais Vai estar muito caro Pensa, se hoje o AliExpress Vende num preço bom Com dólar a 5,80, 5,90 Dólar aí de negociação Imaginem vocês Se, por exemplo, o dólar não tiver Nesse momento tiver 1 real O produto vai ficar hiper barato Ninguém vai comprar da indústria nacional Então por isso que o dólar barato Também é prejudicial para a economia Então é aí Ele intervém como? Comprando moeda Aumentando a reserva Como? Comprando moeda Despejando É bloqueando E pegando esses dólares Está trocando os dólares por real E mantendo esses dólares quietinhos lá Com isso ele faz a cotação subir Por quê? Ele entra como demandante Um demandante grande Que tem o poder de regular o mercado Reservas compulsórias É o Banco Central Quem segura dinheiro dos bancos Para que os bancos não entrem em liquidação A Luciana deve ter falado isso com vocês também A questão da alavancagem dos bancos Tem banco que tem dinheiro emprestado Chega a ser Três Três vezes o dinheiro que é dele Professor Por que o banco empresta mais do que o dinheiro que ele tem? Porque ele sabe que amanhã ninguém vai correr no banco Para retirar a grana E que Enquanto uns estão pagando Eles vão emprestando para outros E o dinheiro vai trocando de mão Afinal Não é a cédula Não é o dinheiro Não é o dinheiro Isso aqui não é nada Um cartão de crédito Ele tem muito mais dinheiro do que isso aqui E você não vê o dinheiro O dinheiro roda e a gente nem vê Eu vou na loja Pago com cartão A loja pega Recebe meu dinheiro no banco Já paga um boleto com meu dinheiro Que vai para a indústria Que compra matéria-prima com esse dinheiro Que compra insumo com esse dinheiro Que usa para pagar outro O dinheiro vai circulando Em dinheiro Em espécie Em nota é muito pouco Então por isso que os bancos Aumentam Eles alavancam A sua disponibilidade Para controlar um pouco disso O Banco Central segura dinheiro Qual que é o intuito? Se o Banco Central segura muito dinheiro O banco tem menos para emprestar Faz menos alavancagem A economia diminui Porque o juros fica alto Se o Banco Central quer estimular a economia Ele libera as reservas compulsórias O banco tem mais dinheiro Baixa o juros porque ele quer emprestar mais Aumenta a alavancagem E empresta mais O comércio anda mais E é ele quem dá assistência financeira de liquidez Vamos imaginar Que um banco É um banco qualquer Sofre um ataque De pânico Os clientes sofrem um ataque de pânico Alguém chegou e falou que o banco vai quebrar Aí vai todo mundo tirar o dinheiro O banco não tem dinheiro suficiente Quebra Quebra Legalzinho Quebra a torta de direito Quem que garante a liquidez desse banco Quem que garante o encerramento desse banco Para os clientes não ficarem na mão O Banco Central Através das reservas compulsórias Através de securitização É o Banco Central quem tem essa função De atuar na assistência para liquidez do mercado Também é ele quem controla as operações de crédito Como eu falei O Banco Central tem o poder de agir na taxa de juros Então ele consegue Ou na taxa de juros E no compulsório dos bancos Então ele consegue regular Se eu quero muito crédito Ou se eu quero pouco crédito Muito crédito Baixa o juro Solta o reserva Aí o banco com mais dinheiro Juro mais baixo Abaixa um pouquinho mais o juro ainda As pessoas vão lá buscar Quero segurar o crédito Aumento a Selic Seguro o dinheiro dos bancos Com pouco dinheiro e com Selic alta O banco não vai emprestar mais a taxa baixa Então ele sobe a taxa Para emprestar É o Banco Central quem divulga as decisões Do Conselho Monetário Nacional É ele quem baixa normas complementares Em relação ao comércio internacional Complementando as normas baixadas por CMN, CAMEX e CSEX E é ele quem executa o controle da fiscalização A respeito das operações de crédito Todo banco de crédito tem que ter autorização do Banco Central E é ele quem fiscaliza E aí? E na área internacional? O que o Bacen faz? Garante o financiamento regular do mercado de câmbio Estabilidade das taxas de câmbio Equilíbrio do balanço Que eu já falei Administra as reservas Que eu já falei Promove a contratação de préstimos Colocação de título no exterior Também Acompanhe e controla os movimentos de capitais Negocie com... Ah! Realmente Olha só Eu vou importar Então eu vou comprar do AliExpress De um cara da China Eu entrei e paguei O cara da China já recebeu a grana? É óbvio que não É claro que não Ah! O AliExpress segura? Claro que não Olha só como que funciona Eu paguei Eu paguei em reais Vamos imaginar que eu tenho Um cartão da Caixa Econômica Então eu paguei em reais Para a Caixa Econômica A Caixa Econômica Pega esses meus reais E manda para o Banco Central E fala Banco Central Esse dinheiro aqui Não é do Brasil Esse dinheiro aqui É de um cidadão lá na China O cidadão é esse aqui Lá na China Tem como mandar para lá? O Banco Central Beleza? Tem Tem sim Converte esse dinheiro Em dólar E manda esse dólar Para o Banco Central Da China Afinal As relações São entre Bancos Centrais Ou o equivalente Da China O Banco Central Chinês Recebe a grana Olha Hum! A compra foi feita No AliExpress Para essa pessoa É Manda Olha Onde que o AliExpress Tem em conta Ah, o AliExpress Tem em conta No Banco da China Então vamos mandar para lá Manda o dinheiro Para o Banco da China O Banco da China Recebe E sabe Opa Esse dinheiro Ah, chega em dólar Transforma em Yuan E manda para o Banco da China Em Yuan Chegando no Banco da China O Banco da China Olha e fala Ó, que legal Esses Yuans São para o AliExpress E avisa Oi, AliExpress Tudo beleza? Chegou um negócio aqui Para vocês Aí o AliExpress fala Ótimo Pode mandar para mim Que eu repasso Para quem É o vendedor E é assim que funciona É desse jeito Que funciona Então O 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 É direto Por mais Que eu imagine Que eu paguei aqui E o cara lá na China Já recebeu Não é assim que funciona Tá? Ele tem todo um trâmite Ele tem todo Uma relação Para se fazer Por isso que o AliExpress Desculpa Precisa vir no Brasil Pedir autorização no Brasil Para poder funcionar Se o AliExpress Não tiver Essa autorização Do governo brasileiro Ele não pode Não pode Funcionar Por quê? Porque o Banco Central Não vai saber Que ele está operando O Banco Central Não vai saber Se tem Ou para quem Tem que mandar Essa grana E essa grana Vai ficar retida No Brasil Simples assim Professor Serve para todos? Sim Para todos Com um porém Uma vírgula Se a empresa Tiver um escritório Que seja Um representante Que seja no Brasil E que seja Responsável Por receber esse dinheiro Não precisa Esse trâmite todo Por exemplo Google Google tem escritório Em São Paulo Então todo o dinheiro Que eu pago Para o Google Play Seja via computador Seja via celular Ou Android Todo o dinheiro Que eu pago Na Play Store Do Google Ele vai para o Brasil Ele não é convertido Em dólar Por quê? Porque o Google Tem escritório No Brasil Aí o Google A empresa Google Quem? Transforma em dólar E envia Para o exterior Mas O dinheiro Vai para eles Porque eles Estão situados No Brasil A mesma coisa Aconteceria Se o AliExpress Tivesse Um escritório No Brasil Com essa função Então ele receberia Todo o dinheiro E mandaria Via remessa Internacional PoliExpress Na China Convertendo em Yuan Para que lá Ele usasse o dinheiro Tá? Então é assim que funciona Microsoft tem? Microsoft tem Escritório LinkedIn Tem escritório Então várias empresas Têm escritório No Brasil Para quê? Exatamente para receber Esse dinheiro Dessa exportação Amazon O Amazon é a mesma coisa Você importa Via Amazon.com Mas quem recebe o dinheiro É a Amazon brasileira Que manda Para a Amazon Dos Estados Unidos Para a Amazon Estadunidense É ele quem atua Na supervisão Do sistema financeiro Nacional De modo A Azelar Pela liquidez E solvência Dos bancos Liquidez É a capacidade Dos bancos De pagar Devolver o dinheiro E solvência É a capacidade De eles Sobreviverem A saúde Dos bancos Formula Novas normas Aplicáveis Ao sistema financeiro Concede autorização Funcionamento De bancos Fiscaliza Os bancos Olha o tanto De função Que o Banco Central Tem Controla o meio Circulante Controle do dinheiro Que nós já comentamos Tudo isso Trabalhando com a Casa da Moeda Que o Luciano Deve ter comentado Com vocês A impressora Da Casa da Moeda Não é ligada Toda vez Não é Preciso de um dinheirinho Liga aí Não é assim Que funciona A impressora Quando liga Ela tem um gasto Muito grande Ela gera inflação Toda vez Que liga a impressora Regulamentar Autorizar Fiscalizar Atividades Consórcios Fundos Mútuos Isso é De De O saco Previdência Privada Outra forma Associativa Né Opa Normatizar Autorizar Fiscalizar Arrendamento Mercantil E acompanhar As operações De endividamento De estados E municípios Outro órgão É a Secretaria Da Receita Federal E a Receita Federal Tem um papel Importantíssimo Afinal Tudo que se importa Tudo que se exporta Passa Obrigatoriamente Pela Receita Federal E por que que passa Pela Receita Federal? Porque é ela Quem faz Esse controle Pra vocês terem uma ideia É ela Quem administra Esses tributos Que são Os tributos Que estão Envolvidos No comércio Internacional I IE IPI IR IOF PTR Até que nem tanto Mas a COFINS SPASEP Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Contribuição Pra Previdência Ou Pra Seguridade Social Fundaf A época Tinha CPMF Hoje já não Ela não Existe mais Mas era Deixei aqui Pra vocês verem Que é tudo A Receita Federal Trabalha com tudo Tirei o ITR aqui Porque é o ITR Muito pouco de ITR Entra no Comércio Nacional É a Receita Quem trabalha Com todos esses Tributos Secretaria da Receita Foi criada Pra dinamizar A administração tributária Ser a única Arrecadadora do país É ela Quem define Os critérios Pra tributação É ela Quem define Os critérios Pra acertar A tributação No Brasil Pra descentralizar A arrecadação Financeira No Brasil É tudo A Secretaria Da Receita Federal E o que ela faz No Comércio Nacional A principal Delas A principal Delas É a Receita Federal Quem está Nas barreiras Controlando Entrada e saída O controle Da entrada e saída De mercadorias É a Receita Federal E isso é importantíssimo Isso é muito importante Por quê? Porque é ela Quem vai olhar Se determinada mercadoria Pode entrar E pode sair É ela Quem olha e sai É ela Quem dá Perdimento de mercadorias É ela Quem autoriza O leilão de mercadorias Aliás Ela é quem faz Leilão de mercadorias Apreendidas É ela quem Apreende mercadorias É ela quem Guarda Mercadorias Enquanto os tributos Não são pagos E é ela Quem dá O perdimento Se o tributo Não for pago Então é a Receita Federal Quem é a nossa Porta de entrada E porta de saída Pro comércio nacional Ela quem barra Ela quem segura Não é fácil É muita coisa É coisa demais Por quê? Porque é muita mercadoria São contêineres Que chegam todos os dias No porto E não tem Auditor Percitado Então a grande maioria Das fiscalizações É feita por amostragem Você não tem como Fiscalizar todo mundo Então você vai Na base da amostra Eu quero você E eu vou fiscalizar você Mas é ela Quem Trabalha Nesse sentido De ser a porta De entrada Pro comércio Internacional Então é Reprimir o contrabando Descaminho Controlar o valor A doaneiro O valor a doaneiro Nós vamos ver Acho que na próxima aula É o valor Que a Receita Dá pro produto O produto Vem com a nota fiscal É aquela nota de valor A Receita Federal Ela tem a prerrogativa De olhar pra nota E falar Isso está errado Ah, eu importei Um computador da China E veio com a nota De 49 dólares Eles olham o computador Olha a nota Está errado Essa nota está errada Foi feita Pra burlar o sistema Então ela pode Impor o valor Ela pode falar Não, no mercado nacional O computador custa isso Então nós vamos Tributar sobre isso Não é a Receita Federal Quem faz isso Principalmente O grande trabalho É reprimir o contrabando O descaminho E o tráfico De entorpecente E droga O Ministério Das Relações Exteriores Como eu falei pra vocês Eles entram No comércio exterior Porque são eles Quem são nossos Representantes no exterior São nossas embaixadas São nossos consulados No exterior Quem são Os responsáveis Por fazer todo O trâmite De contato Nessa relação De comércio São eles Quem são os responsáveis Por abrir as portas Do Brasil No exterior Organizando feiras Mantendo o cadastro Bonitinho Realizando estudos De mercados Pra descobrir Novos mercados Lá fora Divulgando a oportunidade Comercial Com o Brasil Levando Empresários brasileiros Para o exterior Trazendo gente Do exterior Para o Brasil Para conhecer o Brasil São essas as Atividades Preponderantes No Itamaraty Galera A aula foi corrida Eu gostaria De ter tempo Para falar mais Todo mundo É sinalista Todo mundo É presente Tem 31 na sala Tem 30 pessoas Tirando eu E só tem 26 na lista Então quem não colocou Presente Coloca aí Pelo menos Eu fico com os dois Nossa aula Foi mais Rápida Hoje Nossa aula Foi mais Eu tive que correr O assunto É um assunto Bem decorebinho Bem chatinho Mas eu Tinha até mais Detalhes Pra passar pra vocês Mas pra caber Dentro da aula Que eu falei E com a queda De energia Que eu tive Eu não quis Atrapalhar Eu não quis Enrolar Bianca Eu vou Você Desculpa eu não ter Te respondido Porque nós estamos No final de ano Eu tô em duas comissões Tá uma doidura Tá uma loucura Por isso que eu não Te respondi Tá Mas eu vou postar A aula De hoje Assim que sair Eu já posto A aula de hoje E já vou postar A aula da semana passada Pode deixar Semana Aliás Semana retrasada Pode deixar Que eu vou postar sim Tá bom Beleza Ô Gustavo Pode sim Pode sim Tá bom Valeu galera Forte abraço Deixa eu parar a gravação Fiquem com Deus Até semana que vem Semana que vem